Está começando a Casa Sua desta terça-feira e olha gente, o assunto hoje é a respeito de implante capilar. Aqui ao meu lado está o doutor Luciano Villami, ele que é tricologista e também especialista em transplante capilar e que já deixou mais de mil pacientes com autoestima renovada. Doutor, seja muito bem-vindo à Casa Sua. Muito obrigado pela oportunidade e está falando de uma coisa que eu gosto muito, que é sobre a estética, sobre a cirurgia capilar, sobre cirurgia. Olha, seja muito bem-vindo. Agora doutor, aproveitando que o senhor está aqui, já conta para mim, conta para o pessoal de casa, é doloroso? Não, é indolor o procedimento. A gente dá as furadinhas iniciais ali, que é uma anestesia local, mas 95% dos pacientes não sentem nem essa dor inicial. Olha gente, então a primeira pergunta que eu sei que o pessoal de casa já fica ali naquela ansiedade, ai meu Deus, será que dói? Será que não dói? Mas doutor Luciano Villami, gente, está aqui em Três Lagoas para tirar todas as dúvidas. Agora doutor, o senhor é natural daqui mesmo? Não, eu sou natural do Amazonas. Olha! Eu vim para São Paulo para fazer residência médica e acabei vindo para Três Lagoas devido à procura de pacientes dessa região, né? Me está me procurando na clínica em Aracatuba, que nós temos clínica em Aracatuba. Tem lá também. Sim. E daí nós montamos a clínica aqui para dar esse acompanhamento. Olha! Sejam bem-vindos então! Muito obrigado! Você, toda a sua equipe. Agora falando da cirurgia, né? Do implante. Quanto tempo dura mais ou menos, doutor? Transplante capilar depende da pessoa, da área, né? Ali que a pessoa vai fazer o transplante. Então depende disso, né? Da quantidade, né? De queda. Isso. Se for um transplante de sobrancelha, menos tempo. É três horas a quatro horas, né? Se for um transplante que necessita só a restauração das entradas, então é de quatro a seis horas. Se for um transplante maior, que a gente chama de gigacessão, né? A gigacessão já é uma sessão maior, já é uma cirurgia grau 7. Então a gente aí é de 10 a 12 horas. A gente tem que fazer esse tratamento aí cirúrgico mais intenso. E o senhor falou de sobrancelha. O senhor faz também de sobrancelhas? É, transplante de sobrancelha. Hoje em dia, as mulheres procuram muito por conta da pigmentação, né? Que vai virando aquela tatuagem. Já não tem mais um aspecto aí estético que a mulher procura. Aí despigmenta e fazemos o transplante de sobrancelha. É maravilhoso. Olha, gente. Tá vendo? A gente vai conversando e a gente vai descobrindo também. O doutor, existe uma diferença de processos e também de resultado dependendo da região capilar? Sim. Cada caso um caso, né? A gente, primeiro, a gente diagnostica qual que é a calvície, porque toda queda de cabelo é calvície. Sim. Mas a que afeta mais os homens e as mulheres, né? É a alopecia androgenética. Essa sim a gente pode fazer o transplante capilar, que vai crescer os cabelos que foram implantados. Então, primeiramente, diagnóstico. Segundo, ver qual que é a área que vai ser transplantada. E daí a gente traça o tempo cirúrgico. A necessidade de quantas, né? Ali, aplicações, né? Quantas enxertos vão ser necessárias, né? Sim. Para ser implantado. Então, isso aí a gente traça o tempo cirúrgico. Olha só. E olha, é preciso, o pessoal que está aí querendo fazer, conhecer, mas o pessoal trabalha, a gente sabe, tem toda uma rotina. É preciso se afastar do trabalho para poder fazer o procedimento? O transplante capilar é um procedimento minimamente invasivo, né? No dia do transplante capilar, o paciente, sim, precisa tirar o dia para isso. No outro dia, ele retorna à clínica. Nós observamos como é que foi aí esse transplante, para ver tudo certinho, a pele, a cicatrização, já no primeiro dia. Damos o primeiro banho, retiramos o curativo, o paciente já pode ir às suas atividades laborator corporais, que é ir no banco, buscar as crianças na escola, ir no trabalho. Peso a gente recomenda três dias depois do transplante capilar, tá? Certo. Os esforços mais pesados, como a academia, né, que exige mais força, sete dias depois. Mas depois da cirurgia, quando acaba a cirurgia, o paciente já está de alto, então damos um alto a precoce, que é minimamente invasivo, como eu falei. Aí tem os cuidados que nós orientamos, mas a maioria dos pacientes não se afastam do trabalho. Olha, gente, muito importante essa informação. Agora, doutor, os fios transplantados, eles voltam a cair? Os fios transplantados não caem mais, tá? Esses fios transplantados são da área, que nós chamamos de área doadora. Essa área doadora, esses fios, ele tem o código genético como se fosse de antiqueda, então eles não caem mais. Nós implantamos, eles vão crescer no período aí de um ano, né? Sim. Tem pacientes que vê o resultado em três meses, mais quatro meses, cinco meses, mas depende, de pessoa pra pessoa, mas ele cresce até um ano. Então, esses fios, eles não caem mais, tá? O que caem são os fios que o paciente já tem, por isso que nós alinhamos com o tratamento clínico. Então, é muito importante, quem quiser fazer um tratamento com cirurgia capilar, tem que fazer o acompanhamento na mesma clínica. Isso é muito importante. É importante isso, porque lembrando que o transplante capilar é diferente de uma prótese, de uma cirurgia que você consegue mover, tirar, pô, transplante capilar, não. Então, os fios que foram implantados, eles saem de uma área que eles não nascem mais lá. Eles não são multiplicados. Sim. Eles saem dali e são implantados numa área onde não tem fios, né? Então, muito cuidado a fazer a escolha justamente desse procedimento pra fazer o tratamento clínico, acompanhamento até o resultado final. É legal o senhor falar de acompanhamento, porque eu já ia perguntar, pra fazer o transplante, precisamos nos preparar antes? Sim, precisamos fazer justamente um tratamento antes, tá? Porque, como eu falei, o tratamento clínico alinhado com a cirurgia capilar é o resultado perfeito. Perfeito. Se for só o transplante capilar, deixa de ser um tratamento que a gente tem aí, um embasamento com prognóstico positivo. Então, a gente faz um tratamento antes, depende da área doadora, né? O paciente tem uma área doadora boa, ótimo. Então, fazemos um tratamento mínimo, mas fazemos. Agora, tem pacientes que a gente não pode operar logo por conta da área doadora ser muito limitada. Então, é um procedimento que precisamos alinhar o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico. Perfeito, doutor. E quais são os cuidados pós-operatório? Banho normal? Sim, são vários. Nós damos orientações justamente nas primeiras semanas, acompanhamos aí os pacientes, a questão do banho, a questão da exposição ao sol, né? A questão da umidificação onde foram implantados os folículos. Então, esses cuidados iniciais são tranquilos e mais tranquilos ainda porque nós damos esse suporte, né? Tem uma pessoa específica só para pacientes da primeira semana. Certo, doutor. Porque daí nós já temos muitos pacientes, graças a Deus. Então, para dar esse acompanhamento, nós fazemos. Primeira semana fica responsável uma pessoa, segunda semana outra pessoa, primeiro mês outra pessoa. Então, a gente damos esse suporte para não ter aí uma falha desse percurso. É válido lembrar, e eu também não sei se interfere, o consumo de bebida alcoólica se altera, né? Então, sete dias depois, o paciente pode voltar a consumir álcool. A gente pede que não beba sete dias antes, não, quer dizer, desculpa, sete dias depois do transplante. Então, no sétimo dia o paciente já pode tomar sua cervejinha, tranquilo, tomar seu vinho, cigarro. A gente pede, justamente por conta da cicatrização, que ele fique 90 dias sem fumar ou diminuindo aí esse consumo de tabaco, porque é prejudicial para a questão de cicatrização. Cicatrização. Como qualquer outra cirurgia, né, a cirurgia de transplante capilar, por mais que seja minimamente invasiva, tem cuidados, né, para dar o excelente resultado, que depende do paciente, essa entrega, né? Nós fazemos nossa parte com excelência, mas o paciente precisa ser bem orientado o que deve ou não fazer. Perfeito, doutor. E agora, hoje, quem procura mais, doutor, são os homens ou as mulheres? Então, hoje, as mulheres estão começando a querer mais por conta do transplante de sobrancelha e também de corrigir as entradas. As entradas. Sim. Então, tem o tratamento clínico, que as mulheres fazem mais, os homens já é, quando já a calvície já está mais elevada, eles procuram para fazer essa restauração. Mas o público aí, justamente, está meio dividido. Olha, gente, gosto disso, pessoal cuidando, cuidando da autoestima, isso é muito importante, né, doutor? Muito importante, porque, assim, a estética, né, relacionada principalmente ao cabelo, a face, né, é muito importante. A pessoa melhora a autoestima, né, a depressão está desencadeada também com a perca de cabelo, né? Sim, com certeza. Agora, doutor, o senhor atende aqui em Três Lagoas, atende em Aracatuba, eu sei que em breve vem novidade por aí também, né? Sim, estamos abrindo uma clínica nova em Marília. Olha, gente! E a gente está agora finalizando algumas coisas, né, já para fazer a inauguração. Aqui em Três Lagoas foi um sucesso, graças a Deus, né, a gente tem tido aí uma boa procura, os pacientes satisfeitos, o feedback do paciente é muito importante para nós. Então, por isso, justamente, que eu montei a clínica aqui para dar esse acompanhamento, porque em Aracatuba o paciente tinha que ir para lá e fazer esses retornos, tinha que ficar indo ou vindo. Então, isso é para a comodidade do paciente, nós montamos uma velame ré aqui. Aqui em Três Lagoas. E, gente, velame ré aqui em Três Lagoas, além do transplante, né, capilar, também tem procedimentos estéticos, né, doutor? Nós somos, né, cirurgiões da face, então a gente trabalha também com pálpebra, né, nariz, líquido de papada, todos esses preenchimentos que precisa, né, aí na parte da face. Então, também nós damos esse suporte aí para as pessoas que querem ficar mais harmonicamente aí, né, na questão da harmonia facial. Apresentável, aparente, autoestima elevada. É isso, então, gente, nosso bate-papo hoje com o doutor Luciano Velame, que está aqui em Três Lagoas, está em Aracatuba, em breve também estará em Marília. Quero já parabenizar pelo seu trabalho e deixa aqui para o pessoal suas redes sociais. Sim, pode seguir nós no Instagram, com o nosso arroba, que é velame ré, que esse é o Instagram das clínicas, e também o meu Instagram profissional, que é doutor Luciano Velame. E nós estamos instalados aqui em Três Lagoas, na... Eloy Chaves, né? Eloy Chaves, número 879. Será um prazer atender você que precisa renovar a sua autoestima, melhorar a sua alta confiança e tratar a dor da calvície. Doutor, muito obrigada pelo tempinho aqui, prestando, né, informação à nossa população, e eu já quero desejar sucesso, não só em Três Lagoas, mas em todas as cidades que o senhor atuar. Eu que agradeço, uma boa terça-feira para todo mundo e uma boa semana. Olha, vou num rápido intervalo e volto já já com vocês, não sai daí. Música Música